Onde é que eu cheguei agora? Onde é que é a feira? 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 Aí chegou. Eu estou procurando um cabra aqui. O que é que é? Eles falaram que eu precisei para a feira. Onde é que é o cabra que eu procurei para a feira? Onde é que é a feira? Eu vou lá, então, eu escrevi. Geral, relógio digital, fones sem fio, balanças, microfones e apoladores de facas. Venham nos fazer uma visita. Estamos na travessa de cifreiro número 6, ao lado da Beatriz Calzado. Vamos lá. Agora a próxima. Bora cá. Ele é mais ou menos o vídeo. Beleza. Você manda no grupo lá. É o que é? É o que é? É o que é? Olha quem está aqui na cidade, olha. Oceano Huck aí, pedalando. Oceano Huck aí, pedalando. Oceano Huck aí, pedalando. Sobe e desce. Tchau, cara. Olha quem está aqui. Agora é o que é? Aí tem um pedalo aqui pra cá. Rua. É? Vamos lá. Foi frente ao esquadro de hoje, amigo. Sobe e desce. Sobe e desce. Agora o que tem o trabalho aqui naquela época? Aí o que é falo? Vai, velho. Vai, velho. Mas é um tal de sobe e desce? Sobe e desce. Bom, é bonita a cidade, hein? É. Eu sou mais um pedido. Obrigado.